Zebras e cavalos são animais bastante parecidos. Ambos têm crina, rabo, são aproximadamente do mesmo tamanho e comem grama. Partindo desse princípio, deveria ser muito comum vermos pessoas por aí montando em zebras da mesma forma como fazemos com os cavalos, não é mesmo? No entanto, na prática, isso é bem diferente, e nós vamos entender o porquê agora. Então, se você aprender alguma coisa com esse vídeo, por favor, não saia sem deixar o seu gostei e seu comentário aí embaixo. Então, vamos lá! Muitas pessoas ao longo da história já tentaram domar zebras. O problema é que, na maioria dos casos, essas tentativas falharam miseravelmente. Por volta de 1800, os europeus já estavam particularmente interessados no adestramento de zebras, já que elas eram mais imunes às doenças da época, o que possivelmente se tornariam excelentes meios de transportes para serem usadas na guerra e no comércio entre longos territórios. No entanto, domar esses animais listrados se tornou uma tarefa extremamente cansativa, muito entediante e repleta de perigos. Todo mundo sabe que os cavalos mordem e podem dar coices, mas as zebras são animais ainda mais ariscos. Quando se sentem em perigo, as zebras não dão apenas coices, mas também atacam ferozmente. Vale destacar que o poder do coice de uma zebra é enorme, podendo facilmente quebrar até a mandíbula de um leão. Além disso, essas criaturas também têm o hábito de morder e não soltar sua presa até que a coisa finalmente esteja morta. Ou seja, definitivamente, esse não é o melhor animal para ser montado. Por outro lado, os cavalos apresentam uma tolerância muito maior. Eles também têm uma natureza muito mais maleável que lhes permite se adaptar a novos cenários, além de tolerar manobras desajeitadas realizadas por montadores inexperientes. Obviamente, os cavalos até podem morder e dar coices em determinados casos, mas eles podem ser facilmente domados quando são jovens. E claro, não é totalmente impossível domar zebras. Um número considerável de pessoas ao redor do mundo já fez isso, mas é necessária uma abordagem muito diferente e mais complexa para alcançar esse objetivo. Desse modo, montar nos cavalos como já fazemos há muito tempo ainda parece ser a melhor opção. Se você está gostando desses vídeos mais curtos com bastante informações, por favor não sai sem deixar seu gostei e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente. E deixe um comentário aí embaixo falando o que você achou. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!